E aí mano de gão, aqui no pesadão.com, nós tá aqui tá Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar sim Sangue de guerreiro eu tô na luta até o fim Fechadão com certo, desde pequeninim Na favela ou no asfalto, sei que nunca tô sozinho Não dá, não dá, não dá não, por isso eu mando assim Sangue de guerreiro eu tô na luta até o fim Fechadão com certo, desde pequeninim Na favela ou no asfalto, sei que nunca tô sozinho Tu para de marra, deixa de onda que tu não sabe de nada Ô moleque tu se liga, presta atenção bem no que você fala Eu tô na correria, descendo pro asfalto, batalhando de noite Seu dor de rola é de 60 bolado, essa condição foi meu suor que trouxe Mulher, ouro e poder, lutando o que se conquista Nós não precisa de crédito, nós paga tudo à vista É fula, coxa, é peça da outro, várias camisas de time Quem tá de fora até pensa que é mole, tá no regime Nós planta humildade pra colher poder, a recompensa vem logo após Somos a favor da paz, porque a paz quem faz é nós Nós é o certo pelo certo, não aceita covardia Não é qualquer o que chega e ganha moral de cria Consideração se tem, pra quem age na pureza Pra quem é fiel e nunca abandona, na alegria ou na tristeza Quantos amigos eu vi, e mora com Deus no céu Sem tempo de se despedir, mas fazendo o seu papel Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar sim Sangue de guerreiro eu tô na luta até o fim